O Urubu agoniza em campo e o Vasco fecha o caixão. Molesta isso, tu tá morrendo, João? Deixe de lezeira, Chicó. Tô só imitando o Urubu morrendo. O Flamengo cumpriu sua sentença. É, o negócio fedeu pro lado do Urubu. Quem viu o início do jogo achou que a mulambada ia dar uma surra no Vasco. Até Gabi Polka perdeu um gol feitinho. Um goleirão como um bode salvou o Vasco. É, mas o gigante tá acordado e manda essa na trave também com o Pedro Raul. O goleiro se obrou todinho com essa. E ele tava querendo até derrubar o avião. O Flamengo deu uma descalibrada e mandava tudo pra fora. Agora aí foi a jogada ensaiada do gol. Andrei baixou a cabeça pra bola bater na testa do infeliz e sobrar pra Pumita fazer isso. O gol que fez a sogra do homem piorar mais ligeiro que Tainha de Açude. Ei, Laiá, a urubuzada vai ter pesadelo com esse gol até ganharem um título. Vixe Maria, então vai durar mais que um peito debaixo do lençol. E essa monareta de Gabi Polka é fazendo dois rastros. A habilidade passou, foi longe. É, e o que tava vindo pros Urubu ficou pior que briga de foice no escuro. O caba queria levar o outro pra casa. Pênalti. Pedro Raul foi nela e... Dessa vez Santos foi o santo do jogo. Trocadilho bosta, João. E nada do Flamengo botar a bola pra dentro. Tava todo atrapalhado. E olha que o vovô tava off e perdeu esse gol feitinho. E Gabi já tava irado e mandou essa. Mas o goleirão como um bode... Tirou essa bola com a verruga do dedão direito. E fim de papo no Maraca. O Vasco ganha moral e fecha o caixão. Só resta saber agora quem vai enterrar. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da derrota do Flamengo pro Independiente Del Valle. Ficou sensacional. Clique aí. Um... 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 Legenda Adriana Zanotto